Agora é o evangelho, é o evangelho de Jesus. É quase uma hora da tarde e eu vou tentar ser o mais rápido que eu puder, de verdade. Praticamente vou ler com alguns pequenos comentários. Eu quero que você abra no texto que está aparecendo aí, que vai aparecer agora. E o nosso tema de hoje é pregando o evangelho em meio à apostasia da fé. Porque é o que eu venho fazendo, especialmente nos últimos 20 anos. A apostasia cresceu, eu estou pregando o evangelho há 49 anos e meio. Ministrando de dia, de noite, com toda a minha alma. Meio século de entrega apaixonada pelo evangelho, por Jesus. Nunca consegui amar Calvino. Sempre achei ele um cara extremamente seco, sem alma. Um ser humano parecia que não suava. Uma pessoa obstinada, com uma cultura ampla para a época, que é uma época antiga. Hoje, não adianta ele chegar aqui sabendo grego, hebraico, latim, ou tendo lido alguns filósofos, ou alguns pais da igreja. Isso, qualquer menino hoje em dia tem acesso a isso. O conhecimento hoje saltou milhares de vezes mais para outras percepções. Mas nem na minha juventude eu consegui gostar. Eu li as institutas todas. Eu adquiri a maior parte ou todos os comentários bíblicos de Calvino. Os poucos que havia em português, em espanhol, e a grande quantidade que eu encontrei em inglês nos Estados Unidos. E os estudei, e os pesquisei, e os li. E cada vez eu ficava mais convencido de que aquilo ali não tinha nada a ver com o que eu tinha aprendido em Cristo, no Evangelho. Na prática do Evangelho na vida, na minha geração. Que aquilo era de uma obsolescência de museu. E nada mais do que para servir de teologia de museu. Porque até a linguagem não cabia. E não é possível renová-la, adaptá-la, melhorá-la. Porque o conteúdo é um conteúdo fatalista, perverso, separatista. Aqueles que praticam essa teologia vão se tornando dia a dia e a cada vez mais desumanizados, se não forem salvos por alguns outros conhecimentos humanizantes. Se não forem salvos pelo Evangelho da compaixão e da misericórdia. Agora, Paulo diz a Timóteo, aqui no capítulo 4, que ele se preparasse para ter que ser um pregador que ninguém queria ouvir. Como o profeta Jeremias, que dizia, toda vez que eu abro a boca, eu não consigo dizer nada leve. Toda vez que eu abro a boca, eu tenho que gritar calamidade, destruição, morte, exílio, juízo. Porque o Espírito de Deus em mim não me deixa mentir para esse povo. É a angústia de Jesus chorando sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te reunir, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes, eis que a vossa casa ficará deserta. A vossa casa ficará deserta, ou será habitada apenas por gente do ódio, da raiva e do juízo. É a angústia de Paulo aqui. Prestes a morrer em pouco tempo, ele partiria. E ele sabe que estava no apagar das luzes, entre a história e a eternidade. A consciência dele é grande, a tristeza dele é profunda, porque ele olhava em volta e só havia deserções. E os que não desertavam aderiam aos falsos ensinos. Gente que tinha ouvido o evangelho da graça de Deus pela boca de Paulo por tanto tempo, e agora chegavam falsos apóstolos e os levavam de roldão. E outros voltavam atrás para o judaísmo. E alguns deles fizeram um walking para o paganismo, ou para o gnosticismo, ou para as filosofias e religiões de mistério, que faziam sincretismo com o nome de Jesus. E ele está aqui falando com um jovem, que ele esperava, assim como o Davi Miranda Neto nos falou aqui, ele esperava que os jovens, como Timóteo, acordassem e entendessem que agora dependia tudo deles, porque os velhos e adultos não traziam esperança para o futuro. E ele diz na primeira epístola, no capítulo 4, que você lê aí, ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Apostatarão, deixarão a fé no evangelho, a fé pura. E como eu repito todo dia, não era a fé numa doutrinação sistematizada, dogmatizada, eles não tinham o Novo Testamento, eles não tinham nada disso, eles não tinham os quatro evangelhos, eles só tinham a mensagem oral, que vinha dos apóstolos e era repetida por pessoas fidedignas em relação ao que Jesus tinha feito, ensinado, vivido e praticado. Esse era o evangelho. Era baseado na encarnação, não em livros, não no amontoado doutrinário feito mil e quinhentos anos depois por um advogado francês, se transformou numa espécie de Allan Kardec presbiteriano. Está ouvindo? Não. Paulo diz, se você está ouvindo de mim, que não andei com ele aqueles três anos e meio, mas fui atropelado pela luz dele e o conheci melhor do que muitos dos que conviveram com ele na carne e na história, mas não o discerniram no espírito até o dia de hoje. E ele diz, é o espírito que me diz que nos últimos tempos, e tanto mais quanto a gente chegue na maturidade desses tempos, quanto mais, quanto o escatom chegue na nossa direção, ele diz, alguns apostatarão. Lá, escrevendo aos tessalonicenses, ele praticamente substitui ou alguns por todos, ou a maioria, a grande parte, apostatará da fé. Ia ficar um grupo pequeno segurando a fé e sendo criticado por isso, ou perseguido por isso. E por que que apostatarão da fé? por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E, infelizmente, gente, eu não tenho o menor temor de que o que eu vá falar seja um exagero. mas o que nós estamos assistindo da igreja presbiteriana ao Edir Macedo, passando por toda essa contingência de pastores que apoiam a morte, a arma, o tiro, a violência, a defesa em metralhadores, metralhadoras, ninguém quer crer mais que não é nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, como o Senhor diz. Ninguém quer mais nessa bondade dos filhos de Deus que Jesus exalta, que são os pacificadores. Essa realidade descrita como felicidade no sermão da montanha por Jesus, hoje é abominada pela igreja. Humildes de espírito, coisa nenhuma. tem que ser exaltado, soberbo, arrogante. O reino de Deus é dos arrogantes, não é dos que choram, não tem consolação para esses que são tão sensíveis, tão humanos, tão compassivos. Esses são os inúteis. O reino de Deus e a felicidade não é desses que têm fome e sede de justiça, não, é daqueles que têm fome e sede de poder para o seu grupo. A bem-aventurança, o evangelho, já não é mais para os mansos de coração, ao contrário, é para os violentos, é para os que tomam a força, é para os que não mais creem que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e nos livra, ao contrário, quem nos livra são as armas ungidas. Eles não creem mais que o Filho de Deus, os filhos de Deus são os pacificadores. Isso é gente idiota, é gente discípula de um espírito que não é o que a nossa igreja ensina. Nós somos gente que pisa, mata, esfola em nome de Jesus que arromba e estoura tudo. A felicidade, segundo Jesus, já não habita mais a vida daquele que eventualmente seja perseguido por causa da vida em justiça. E aí, a injustiça dos demais que são maioria os persiga. Não, o que eles dizem é fique com a maioria, pare de querer ser uma minoria justa do reino de Deus, porque isso não traz futuro nenhum para você, como já me disseram pessoalmente. e sofrer pelo evangelho foi o próprio Macedo que me disse, isso dá azar. Aqui na minha igreja eu não quero ninguém pagando preços pelo evangelho. O único preço que se paga lá é esse de doar tudo que tem para o Macedo. Mas sofrer pelo evangelho, enfrentar o evangelho, o antagonismo ao evangelho, ficar sozinho na vida por causa do amor ao evangelho, isso é coisa de idiota, é o que nos ensinam, porque a apostasia chegou. E Paulo diz, e chegou, você pode achar que é porque foi um mover, o Macedo virou Macedo por causa do Kenneth Reagan e porque ele aprendeu uma violência, eu não vou dizer aonde, mas que ele me falou que decidiu exacerbar muitas vezes mais porque ele sabia que aquelas práticas que ele aprendeu na origem, se exacerbadas, dariam resultado financeiro extraordinário, ninguém me contou, foi ele a mim. Eu não trago recados, eu digo o que eu ouvi. E aqui, na igreja presbiteriana, não é diferente. Eles estão lá com documentos, chamando uns aos outros de deputados e tudo mais, mas estão seguindo ensino de demônios. Obedecem a espíritos enganadores, espíritos da letra que mata, espírito da morte do evangelho, espírito da falência do amor, o amor, morreu, acabou, subsiste apenas a arrogância doutrinária e persecutória, porque eles obedecem a ensinos de demônios, não precisa invocar demônios, basta fazer o trabalho do diabo, basta praticar as agendas do diabo, basta defender as causas do ódio e do separatismo de Satanás, Satanás é o grande adversário e diabo, diabolo significa o separatista, aquele que divide, aquele que separa, aquele que não acolhe, é ensino de demônios que está sendo observado e é praticado pela hipocrisia dos que falam mentira, como eu disse ontem aqui, fossem desvendados os segredos dos seus corações e vocês veriam os bordéis, as taras, os desejos estranhos, as mentiras, sem falar nos fatos realizados, estou falando apenas na subjetividade que eles estão discutindo se a pessoa é pecadora só porque é tentada ou só porque deseja, o desejo que se instala mesmo que o indivíduo lute, diga não e não pratique, já é pecado, então para que resistir? Se até o ato de resistir para não praticar já é pecado? É ensino de demônios e a hipocrisia desses que ensinam mentiras, que doutrinam mentiras, porque tem a consciência cauterizada, eles não sentem mais nada, tem gente ali numa felicidade, ontem eu li cartas que amigos me mandaram, dois ou três amigos, cartas diferentes de pessoas que estão lá se jactando e ainda teve um que disse é uma pena que esse presbítero que foi expurgado da igreja presbiteriana seja de São Paulo, porque se fosse do Rio, nós iríamos mostrar ele como é a inquisição na Baía de Guanabara, aludindo aos afogamentos que foram feitos contra hereges na Baía de Guanabara, no início da fundação do Rio de Janeiro, no início da construção da nação brasileira. O cara teve a coragem de escrever e assinar. É uma pena que seja de São Paulo, se fosse aqui no Rio, a gente iria afogar lá na Baía de Guanabara para você ver como tudo é falta de amor, é hipocrisia, é cauterização da própria consciência. Paulo aqui alude aos que proíbem o casamento, o que já houve e ainda haverá e há em alguns lugares, não é o caso desses grupos aqui, mas aqui se proíbe a alegria do casamento, a alegria do prazer, a alegria do gozo, a alegria da liberdade de amar a sua mulher e de ter toda a franqueza de liberdade e de desejo derramado no âmbito do casamento sem as proibições de onde é que você faz, como é que você faz, que posição você usa, porque até a posição, se não for a posição certa, é pecaminosa também. Até um grande desejo pela própria esposa é classificado como lassívia e ainda exige a abstinência, não coma isso, não beba aquilo, não toque naquilo outro, cria uma falsa piedade de abstinências, mas que Paulo diz não tem nenhum valor contra a sensualidade, só produz mais tara. E o que eles fazem e o que eles ensinam não tem nenhum significado porque Jesus nos ensinou que todas as coisas são puras para os puros e recebidas com gratidão todas as coisas de alimentos às nossas práticas de amor, se feitas com amor e gratidão são santificadas e nada é recusável porque pela palavra de Deus e pela oração tudo é santificado. Aí abra aqui comigo porque eu quero ser rápido mesmo. Em 2 Timóteo no capítulo 4 também do verso 1 ao verso 5 olha só o que Paulo diz também a Timóteo esse jovem esse jovem naquele ambiente do abandono da deserção que ele narra do verso 9 em diante a quantidade de deserções de perseguições ele narra no capítulo 2 e no na carta anterior ele menciona também pessoas que desertaram ele fala de novo daqueles que estavam sendo entregues a Satanás mas você vê como o desespero de Paulo estava enorme àquela altura e ele vai sendo pacificado na prisão na esperança de que aquele que o levou até ali não deixará que a palavra morra com a morte dele então ele diz conjuro-te Timóteo perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos há de julgar vivos e mortos quem morreu eu não fico pensando que escapou não vai ser julgado morto tanto quanto serão julgados os vivos em vida espere você vai ver aquele que julgará vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino pelo seu espírito pela sua verdade manifestada não apenas quando ele voltar mas no curso da história já houve uma quantidade enorme dessas manifestações que trouxeram o juízo do reino para aqueles que insistiram na obediência ao ensino de demônios portanto Paulo diz a Timóteo prega prega a palavra mesmo que não queiram te ouvir mesmo que digam que tu és uma voz solitária no deserto não interessa prega a palavra insta provoca quer seja oportuno quer não eu sei que para muita gente que está me ouvindo aqui eu recebo juízo até de amigos que dizem poxa Caio podia ter ficado calado mas são eles que não sofrem o que eu sofro não carregam o peso que eu carrego não recebem a cobrança divina que está sobre mim desde os meus 18 anos de idade e ninguém pode me fazer calar nem me chamar para um estado de polidez educada quando se trata de silenciar diante da apostasia e da mentira contra o evangelho de Jesus prega a palavra insta quer seja oportuno quer não corrige repreende exorta com toda longanimidade dia após dia ano após ano sem desistir essa é a ação da longanimidade que não desiste e continua contra tudo contra todos mas no amor de Deus anunciando a doutrina que como eu já disse não é um conjunto construído por homens quando Paulo alude a doutrina é ao evangelho oral que ele passava para as pessoas e que ele recebeu e transferiu do Cristo que ele conheceu faze isso Timóteo pois haverá tempo e esse tempo está entre nós e já houve antes de nós e haverá depois de nós mas nós estamos vivendo num momento de derrame de lama como aquela estrada que eu mostrei no início pois haverá tempo em que não suportarão a palavra não suportarão o que é são não suportarão o que é bom senso não suportarão o que é sabedoria não suportarão o que é o ensino puro e simples de Jesus não suportarão a graça de Deus em Cristo Jesus não suportarão pelo contrário cercar-se de mestres conforme as suas preferências nada mais elevado ao evangelho conferido com Jesus tudo é conferido com a doutrina arquitetada pelos engenheiros da hipocrisia da heresia da apostasia e da mentira os arquitetos do engano haverá esse tempo e nós estamos no meio dele em que a palavra não é aguentada não é suportada pelo contrário eles se cercam de mestres e muitas vezes são pessoas que vêm com seus doutorados e PHDs feitos em grupos e seminários que só ensinam as piores coisas e que são coisas segundo as suas próprias cobiças porque tem gente que cobiça a licenciosidade mas tem gente que cobiça é uma doutrina que lhes dê poder sobre a vida de outros a cobiça tem todas as faces de desejo e de controle e de poder que a gente possa ela imputar eles se cercam daqueles que validam as suas cobiças e desejos loucuras e taras e as vezes são taras religiosas podem ser taras até puritanas como também são taras financeiras como são taras de controle como são taras de mando sobre a consciência do próximo porque é isso que eles suportam porque o evangelho o evangelho mesmo produz coceira do ouvido deles eles não querem nem parar para ouvir se você chegar e dissesse é uma mensagem do Caio eles vão dizer eu não quero ouvir não não querem ouvir e eles não querem ouvir porque eles têm medo medo de ouvir pânico de ouvir pavor de ouvir e de ficarem convencidos do contrário e não terem coragem para enfrentar aquilo que vierem a saber que é engano que é mentira que é falsidade que é apostasia e se recusarão a dar ouvidos a verdade não eles vão preferir chamar de verdade o corpo de doutrina deles mas não é mais Jesus não é mais o caminho a verdade é a vida é o corpo de doutrinas é o que o fundador ensinou e hoje a gente teve aqui um fundador dizendo me dê a sua herança e um outro neto de fundador dizendo perdoem pelos erros da fundação porque eles se entregarão preferirão se entregar as construções as elaborações as fábulas que existem contra a simplicidade do espírito do evangelho de Jesus tu porém apesar desse tempo apesar dessa hora apesar disso tudo ser sóbrio ser sóbrio pelo amor de Deus seja sóbrio ser sóbrio em todas as coisas não é uma sobriedade seletiva em tudo seja sóbrio tenha resiliência para suportar as aflições as perseguições os antagonismos não se arreganhe para mentira dessa hora e desse tempo aguente firme resista cumpra cabalmente seu chamado seu ministério seu compromisso com o evangelho e tenha coragem de viver com as consequências Senhor Jesus mais um dia dizendo que sinceramente eu não queria mas que infelizmente se torna absolutamente necessário eu sei que dizendo o que eu digo eu grangeio muito mais inimigos e adversários e antagonistas do que eu gostaria porque eu não tenho nenhum prazer em atrair ódio raiva contra a minha pessoa mas eu não tenho condição de silenciar quando tu estás sendo ilameado quando o teu caminho quando a tua verdade e vida se transformaram numa estrada num caminho de lama de mentira de engano de perversidade de apostasia de antievangelho por isso eu tô aqui e até o último dia de vida que me deres eu cumprirei cabalmente o meu ministério e a tua palavra na minha boca não será mentira nem será adaptada pra atender nem cobiças próprias nem de ninguém e nem pra diminuir o confronto a oposição a rejeição a raiva e o ódio que recaiam sobre mim tu sabes abre o coração de alguns nessa era da hipocrisia do engano e da mentira é o que eu te imploro em nome de Jesus amém e amém 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 Obrigado.